Aquele que em Suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que Ele crer É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui Vem em nós, venha a nós, Senhor Rei Vem em nós, venha a nós, Senhor Rei Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Estamos diante do Rei do Universo e o centro de todas as coisas Cante Aquele que em Suas mãos detém a força e todo o poder Que a paz em Cristo ela continue na Sua casa E que nós estamos aqui mais uma vez Para nós oferecermos esse estudo da Palavra de Deus Esse momento tão especial para o nosso Deus Porque para Deus toda honra e toda glória O nosso Deus poderoso está conosco Privilégio de estarmos aqui diante do Deus Privilégio de estarmos nessa tarde conversando com o nosso Deus Privilégio de estudarmos a Sua Palavra Privilégio de falarmos com Deus Privilégio também Nós termos você ao nosso lado Nesse encontro maravilhoso que teremos com Jesus E o reencontro com Ele Nessa tarde maravilhosa Que Deus possa nos abençoar Que Deus possa alcançar cada um de nós Que nós possamos ter certeza da presença de Deus Pela sua licença Aqui conosco Na sala da Arca da Aliança A sala em que nós atendemos os nossos pacientes Onde temos a presença de Deus Por intermédio da Arca da Aliança Simbolizando a presença de Deus No meio do seu povo Nós estamos aqui muito felizes Pela sua presença Por estarmos mais uma vez aqui Para conversar com vocês Para apresentarmos a Palavra de Deus Para também colocar o seu nome Nesse livro Tombo de pedidos de orações Quando nós vamos colocar o seu nome E o seu pedido de oração Para que nós possamos orar por você E sua família Todos os dias Grande satisfação Um forte abraço Para muitos que estão conosco aqui Que estão nos vendo Que estão nos ouvindo Recife Região metropolitana do Recife Vários municípios Do estado de Pernambuco Que Deus possa abençoar você Que Deus possa alcançar você Grande abraço Para muitos também Que estão conosco Em vários estados No Brasil E em vários países No mundo Que seja uma tarde maravilhosa Que nós possamos estudar As Sagradas Escrituras Que nós possamos aprender Muito Sobre a Palavra de Deus Hoje nós vamos dar continuidade Ao estudo Do livro de Daniel Capítulo 3 E hoje Nós vamos entender O que significa A obediência Ao nosso Deus Livrados os companheiros de Daniel Da fornalha de fogo Vamos dar continuidade A esse estudo Do livro de Daniel Benças de Deus Maravilha Nós estarmos aqui Com todos vocês Então estamos muito felizes Mais uma tarde Em que nós vamos Conversar com nosso Deus Quando nós vamos Estudar a sua palavra Seja bem-vindo Todos vocês Grande alegria Receber Todos Todos vocês Em nome Do projeto Do Graque Nós estamos aqui Em nome de Deus Porque é Deus Absolutamente Tudo Então para nós É uma grande Satisfação mesmo Estarmos aqui Que Deus possa Nos abençoar Que Deus possa Derramar Sobre cada um de nós Suas bênçãos Maravilhosas Maravilhosas Muito bem Minha amiga e meu amigo Todos que estão conosco Nós estamos Nesse dia de hoje Da terça-feira Temos uma programação Também muito especial A partir das 19h30 Vocês sabem Que nós estamos Trazendo um curso Básico De teologia E que acontece Todas as terças-feiras A partir das 19h30 A partir das 7h30 da noite Onde nós estamos Trazendo hoje Dando continuidade A esse curso Básico de teologia Hoje nós vamos Trazer o estudo Do Espírito Santo Hoje nós vamos Trazer Esse estudo Mostrando Que o Espírito Santo Ele também É Deus Fazendo parte Da trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E se você ainda não Participa conosco Você pode começar hoje É um curso De cortesia De graça E que nós temos O prazer de receber Todos vocês A partir das 7h30 19h30 Aqui na Estrada Velha da Igual Fria Número 14 Hoje sim Você pode participar Conosco Você pode começar hoje A estudar conosco Esse curso básico De teologia É um prazer Muito grande Nós estarmos Recebendo todos vocês Para nós Darmos continuidade A esse curso Básico de Teologia E também receber você Para participar conosco Desse curso Iniciando hoje Você pode iniciar hoje E tenha certeza Que você vai Ter um conhecimento Muito maior Da Palavra de Deus Só lá A Escritura Só a Palavra de Deus Que nos transforma Então hoje Estamos aguardando vocês A partir das 7h30 A partir das 19h30 Em nome de um projeto Que nós estamos Trazendo pra vocês O projeto GRAC E talvez você não conheça Esse projeto E nós temos Esse projeto Ao longo de 18 anos Desde 14 de setembro De 2004 Quando nós Voltamos Para Recife Após Nós terminarmos A nossa especialização Em cardiologia E em clínico geral Nós estávamos Morando fora Rio de Janeiro São Paulo e Minas E voltamos Para Recife E nós pensamos Assim O que nós Poderíamos fazer Para agradecer A Deus Por tantas Maravilhas Que Ele tem Derramado sobre nós Como nós Poderíamos agradecer A Deus Por tudo Que Ele tem feito E aí nós Começamos Na casa De Dona Eufrazina A minha mãe Que tem 90 anos E que está ali Na rua Professora Lourdes Dutra Número 31 Começamos ali Na sala Da casa De Dona Eufrazina Começamos A atender As pessoas As pessoas Que moram na rua As pessoas Que moram No bairro De Gofeia E também Passaram A ser atendidas Todas as pessoas E outros bairros De Recife Região Antropolitana Vários municípios Do estado de Berambu E também Vários estados Do Brasil Já atendemos Pessoas Pelo projeto Do Graque A sede do projeto Fica na rua Bomba do Metério Número 91 Inicialmente nós Queríamos apenas Trazer o atendimento médico O benefício Em atender As pessoas Que precisam Pessoas que estavam Necessitando Que não tinham condições De pagar Uma consulta Particular Não tinham condições De pagar Um plano de saúde Particular E aí nós começamos Com esse principal objetivo De atender As pessoas Mais simples Órfãos Viúvas As pessoas Pobres As pessoas Que realmente Tenham grande dificuldade Para poder fazer A consulta médica E também Aquelas pessoas Que são atendidas Pelo SUS E não conseguem Vocês sabem muito bem Que para conseguir Uma consulta Pelo SUS Cada vez mais Tem sido Uma complicação enorme Uma grande dificuldade E também Então passamos A atender Essas pessoas Pessoas que não tinham Nem condições financeiras De fazer a consulta médica E também Pessoas que tinham Dificuldade Para marcar a consulta No posto médico Atendimento ambulatório Tá certo Então nós Começamos a atender Trazendo Esse apoio Inicial à saúde Com o passar dos anos Né Esse projeto já existe Há 18 anos Apresentamos também A palavra de Deus E temos feito também Esse trabalho Em atendermos Essas pessoas Mas antes de atendermos Nós temos levado também Para essas pessoas O alimento espiritual Quando nós vamos fazer O atendimento Nas praças Casas e ruas Nós temos Antes feito Um culto de gratidão Fazendo com que Muitas pessoas Possam Exercer A fé E exercendo Essa fé Ter a cura Pela fé Sem precisar Fazer a consulta E tem acontecido isso É verdade Muitos pacientes Que vão fazer a consulta Que estão ali Participando do culto Que antecedem O atendimento médico E eles relatam Que Deus Operou ali O milagre E fez com que Eles tivessem a cura Antes de fazer A consulta médica Então nós temos Feito também Desta maneira Nós temos feito O atendimento médico Nós temos levado também A palavra de Deus E você pode nos convidar O projeto Crack Nós temos Anjos voluntários Que participam conosco E você pode ir Também Podem convidar Doutor Antônio Steng E toda a sua equipe De anjos voluntários Para que nós possamos Chegar aí na sua casa Para que nós possamos Chegar aí na sua comunidade Muito simples Você entra em contato Pelo nosso telefone 3449-5524 E você vai ligar Pela manhã Ou pela tarde Para falar com Pauliana E dizer assim Para ela Pauliana Eu quero ser um anjo voluntário Eu quero participar Nesse projeto Eu quero trazer O doutor Antônio Steng Aqui Para minha casa Para minha comunidade Já começamos A atender Na base Com o nosso amigo Flávio Do i7 Já começamos a atender E voltamos a atender No Jordão Alto Com a nossa amiga Lúcia e Rubem E estamos Programados Para fazermos Atendimento Na Iputinga Nesse próximo Sábado Na casa Do nosso amigo Ademilson E aí nós vamos Levar ali O atendimento Médico Nós vamos Fazer o culto Anteriormente Antecedendo O atendimento Médico Na bênção De Deus Sobre aquela casa Sobre aquela família Sobre aquelas pessoas Que estão enfermas ali E em seguida Nós vamos ali Fazer o parecer Cardiológico Aletrocardiograma Fazer a consulta médica Então Nós temos feito Esse trabalho Trazendo apoio A saúde Trazendo apoio espiritual Onde nós temos Com o projeto do GRAC Feito lives Estudando a palavra de Deus Com o projeto do GRAC Nós temos também Feito o curso básico De teologia Todas as terças Feiras Mas percebemos Que precisávamos Também Alcançar as pessoas Que estão com fome Que estão precisando Do alimento físico Nós temos levado Alimento espiritual Nós temos feito Atendimento médico Mas percebemos Que com essa pandemia Pessoal Com essa dificuldade Com desemprego Com muitas pessoas Que são autônomos Que não conseguiram Voltar para o mercado De trabalho Que não conseguem Manter a família Não conseguem Se alimentar Então nós temos Um projeto Dentro do projeto Do GRAC Chamado Projeto Cinco pães De dois peixes E nós temos feito Durante todo o ano De dois mil E vinte e dois Nós temos Nós estamos entregando Todo mês Trinta cestas básicas E entregamos Bíblia Sagrada Desde o início De janeiro E nós já entregamos Para mais De quinhentas cestas básicas Então nós temos agora Uma campanha final Para terminarmos Esse ano Tão maravilhoso Um ano Tão abençoado Um ano Que Deus Deu a você Tantas bênçãos Um ano Que Deus Derrambou Sobre nós Misericórdias Um ano Que Deus Tem nos dado Prosperidade Um ano Que Deus Tem abençoado O GRAC E eu tenho certeza Que apesar Das suas dificuldades Você tem muito Que agradecer a Deus Então vamos fazer No dia 17 No mês de dezembro O sábado inteiro Nós iremos Para dez Comunidades Dez lugares Diferentes Aqui em Recife Lugares que existem Uma grande carência Uma grande dificuldade Para as pessoas Se alimentarem E ali nós vamos levar Cestas básicas Então eu convido você Para participar Conosco Desse projeto Se pães e dois peixes Para que você possa Nos ajudar Para que você possa Ajudar Essas pessoas Que estão Com muita necessidade Estão passando fome Então você pode fazer A sua doação Você pode trazer A sua cesta básica Aqui na Estrada Verde Ego Fria Número 1485 Que serve da manhã Às 21 horas Ou também Você pode fazer A sua doação Pelo Pix No valor De uma cesta básica Nós temos Conseguido comprar Cestas básicas No valor De 50 reais Então se você também Quiser deixar o dinheiro Pelo Pix Ou deixar aqui Na 7 Projeto do Graque Você vai participar Desse momento Tão especial De gratidão A Deus Por esse ano 2022 E vai estar ajudando Muitas pessoas Nosso Pix 988-03-7177 Você pode ajudar A muitas pessoas Que precisam Não só Estão precisando Para fazer A sua mesa Da Santa Ceia A mesa de Natal Mas elas precisam Todos os dias Do alimento Então estamos em campanha Para o dia 17 Uma grande festa De gratidão E convido você Para participar Conosco Fazendo a sua doação De cestas básicas Fazendo a sua doação No valor De 50 reais Pelo Pix 98803-7177 E você vai estar Também Contribuindo Para diminuir A fome Dessas pessoas E nós vamos chegar ali Para levar também O alimento espiritual A palavra de Deus Que nos sacia Ou sacia A nossa fome E a nossa sede Tá certo? Minha amiga e minha amiga Todos que estão se aproximando Todos que já estão aqui Pelo Instagram Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus abençoe a sua família A todos que estão participando Conosco também Pelo Face Esse é o convite Em nome do projeto do Graque Que estamos fazendo Para todos vocês Tá certo? Que Deus continue Abençoando Todos vocês Que Deus continue Motivando você Para conhecer melhor O seu povo Para conhecer melhor O seu poder Para conhecer melhor O seu filho Que veio para Essa terra Que teve a encarnação Em homem Para que ele pudesse Nos perdoar Para que ele pudesse Trazer Para toda a humanidade O perdão Para que ele pudesse Fazer Uma ponte Entre a humanidade Caída Entre a humanidade Que pegou E o Deus Santo e poderoso Então a cruz do Calvário Ela representa Essa ponta Esse elo Essa união De uma humanidade Pecadora Nós que pecamos Nós que precisamos Desse perdão E Jesus Cristo Quando morre na cruz O seu sangue Purifica Todos os nossos pecados E ele nos reaproxima Do nosso Deus Do nosso Criador Então a grande satisfação Nós estamos falando De Deus Apresentando para vocês A palavra de Deus Espero que você Esteja estudando A Bíblia Sagrada Espero que você Pegue a palavra de Deus Que está aí na sua casa E comece a estudar Comece a ler O primeiro livro de Gênesis Até o último livro Do Apocalipse Faça esse propósito Se você ainda não começou Ainda dá tempo Nós estamos terminando O ano de 2022 Termine o ano de 2022 Com essa grande vitória Com essa grande conquista Estudar as Sagradas Escrituras Também participe De orações Converse mais com Deus Nós temos esse livro aqui Todo e perdido de orações Onde temos Quase mil pessoas Que nós oramos Um pelos outros Elas oram pelo projeto E nós oramos por elas Então participe Passe a conversar com Deus Mais vezes Durante o dia Vocês vão ver Que esse livro de Daniel O profeta Daniel Ele tinha Um segredo Ele tinha Uma intimidade com Deus Porque ele falava com Deus Todos os dias Mais de uma vez Ele sabia Que o Deus Criador Era o único Deus Que ele deveria adorar E ele também Procurava cumprir A palavra de Deus Porque ele conhecia Que na época de Daniel Nós estamos mais ou menos No sexto século antes Da chegada de Jesus E ele conhecia A palavra A Torá Ele conhecia Os profetas Tudo que tinha sido escrito Pelos profetas Ele conhecia também O livro de Salmos Então Daniel Juntamente com seus amigos Que tinham sido levados Para a Babilônia Que estudaram ali No palácio Que tinham conhecimento Também Da cultura babilônica Que passaram a ter Esse estudo De três anos E se destacaram Porque não se contaminaram Com o palácio Não ficaram com os olhos Muito abertos Ou seja Não tiveram o desejo Não cobiçaram As mortomias Do palácio Não quiseram se contaminar Com os deuses Da Babilônia Não tiveram A vaidade De dizer Estamos aqui no palácio Estamos junto Do rei Da Babilônia Somos importantes Daniel Ele passou a ser O governante Nas principais Na província da Babilônia Toda a província da Babilônia Daniel Passou a ser também O coordenador geral De todos os sábios Todos aqueles encantadores Homens Que eram Foram separados Para Servir ao reino Na verdade Nos outros Homens que tinham conhecimento Que eram destacados Em todo o mundo Porque a Babilônia Dominava o mundo antigo Naquela época E Daniel E também seus amigos Eles passaram a ser Os coordenadores Desses sábios Após Acontecer um grande milagre Após Daniel Ele ter revelado O sonho E qual era o sonho Que o rei teve Naquela noite Que ele Teve um sonho Não sabia que o sonho Era aquele Da grande estátua Que apresentava Os quatro reinos E Daniel se destacou Porque ele Tinha A certeza Que apesar De ele estar Passando por dificuldades Apesar de ele estar ali Como escravo No reino da Babilônia Ali No palácio E ele sabia Que Deus não tinha abandonado ele Ele sabia Que tudo Existia Tudo que ele estava passando Existia um propósito De Deus E ele estava ali Pedindo a Deus Que Deus pudesse Dar a ele sabedoria Pedindo a Deus Perseverança Ele estava ali Conversando com Deus Várias vezes Durante o dia Estudava a sua palavra E Deus disse Daniel Você vai ser especial Sabe por quê? Porque eu percebo Que você tem Obediência Que você é uma pessoa Que me ama Acima de qualquer coisa E além de ter dado A sabedoria A inteligência A Daniel Como ele deu também A seus três amigos Ananias, Azarias e Isael Ele deu a Daniel A capacidade Para revelar sonhos Visões Então Daniel Passou a revelar Aquela Aquele sonho Que ninguém sabia Mas ele disse Qual era o sonho Ao rei Na boca do Manozo Aquele sonho Daquela estátua Primeira estátua Que o rei teve No capítulo 2 Mostrando Que era uma estátua De cabeça de ouro Que tinha o tórax E os braços De prata Que tinha a cintura De bronze E as pernas De ferro E os pés E os arteiros Parte de ferro E parte de barro E Daniel mostrou Para o rei Que aquele sonho Que ele esqueceu Era esse E o rei ficou Extraordinariamente Surpreso Perplexo Como é que ele conseguiu isso? Aqui no meu palácio Ninguém teve essa capacidade Esses que eu escolhi a dedo Esses sábios Que estão aqui no palácio Esses Que são chamados De Encantadores Magos Que nós escolhemos Os melhores do mundo Não conseguiram Dizer qual era o sonho E muito menos a revelação E foi Daniel Aquele escravo Aquele jovem De 18, 19 anos Que conseguiu E o rei ficou Sem entender E o interessante É que no capítulo 2 Que nós já estudamos Deus revela para um rei Que era ímpio Algo que iria acontecer Na sua gestão Ou seja No seu rei E que também iria acontecer Em outros reis Até chegarmos Ao tempo do fim Imagine só Que dos 6 primeiros capítulos De Daniel Esse capítulo 2 Pessoal É um capítulo que Ele é profético A cabeça de ouro Representava o império babilônico O tórax com os braços De prata Representava O império Que iria dominar Que iria conseguir Conquistar o império babilônico Não seria igual O império babilônico Mas seria Também um povo Que iria conquistar Dominar a Babilônia Isso aconteceu Com o povo Medo-Persa Por intermédio de Dario Por intermédio de Sila Aí você tem A região Do busto Legal dizer A região pélvica Da cintura Que é representada Pelo metal Bronze Nós temos agora Outro império Que vai dominar O império medo-Persa Que é o império Greco-Macedônico No intermédio Do grande Alexandre Alexandre o Grande E não ficava por aí Porque as pernas de bronze Seria o império O império romano Que iria também Dominar o império Greco-Macedônico E passaria a dominar O mundo inteiro Então nós temos Os pés Que parte de ferro Parte de barro É o momento Que existe a fragilidade Do império romano Em que ele começa A sofrer Também invasões Pelos povos bárbaros Então está aí o sonho Que Daniel Ele revela E ele dá Ele diz qual é o sonho E ele faz a revelação E nesse sonho Suge uma pedra E essa pedra Ela não tem uma mão Que joga essa pedra Ela surge do nada Ela é arremessada Mas esse sonho Não dá pra ver Não dá pra visualizar Quem jogou essa pedra Ela vai atingir Os pés da estátua Ela vai começar A destruir As pernas A pélvica A cintura O púlchico Os braços A cabeça da estátua Vai ser totalmente Desmiuçada Destruída E essa pedra Ela começa A crescer A crescer Começa a Dominar o mundo inteiro E aí sim Nessa Caracterização Dessa pedra É o quinto reino Que vai ser estabelecido Desses quatro reinos Que já dominaram O mundo antigo Primeiro O Império Babilônico Segundo O Império Menopessa O terceiro O Império Greco Macedônico O quarto Que é o Império Romano Todos prevaleceram Passaram por muito tempo A dominar o mundo antigo Desde o sexto século Antes de Cristo Mas todos passaram Todos passaram A ter o domínio Total do mundo Então hoje Você não tem Nenhum Império Que domine O mundo inteiro Nenhum país Por mais que seja Uma potência Por mais que tenha Uma riqueza De tecnologia De armamentos Mas não existe Nenhum país No nosso mundo Em nossos dias contemporâneos Que domine Todos os outros Países Mas esse quinto reino O que representa? Representa A chegada Do reino De Deus A chegada Definitivamente De um reino Que vai dominar Todo mundo E que será eterno Então esse capítulo 2 Nos dá Essa grande Revelação O sonho do rei Nabucodonosor Só que O rei agora Ele não teve um sonho Ele manda fazer Uma grande estátua Uma estátua De 30 metros De altura De ouro Com uma largura De 3 metros E ele pede Para que todos Os povos Que ele convidou Para apresentar Essa estátua Esses aí Passassem A adorar a estátua A estátua Do reino Nabucodonosor Passassem A dar honra Passassem A adorar Essa estátua E Naquele instante Quando Foi O Arauto Naquele homem Que ele apresenta O rei Ele vai dizer Para todas As pessoas Que estão ali Estão diante Da estátua Porque era uma festa Porque O reino Nabucodonosor Mandou convidar Todos os seus Súbitos Todos os seus Governantes De outras nações Mas ela disse De outros povos Ele passou A convidar Os mais importantes Doutores Governadores Prefeitos Ele mandou Chamar Todas as pessoas Uma festa Que reuniria O mundo inteiro Daquela época Do mundo antigo Para que eles pudessem Olhar para a estátua E adorar Era uma Digamos assim Era uma dependência Que todos aqueles Deveriam ter Ao se ajoelhar Diante da estátua Eles estariam dizendo Nabucodonosor Você é o nosso Rei É o nosso Deus Nós adoramos A você Nabucodonosor Então vai dar Extrema Um poder Extremo E agora Todos fizeram isso Ao som Da trombeta Ao som Dos bífaros Ao som De todos os instrumentos Instrumentos musicais Que existiam Naquela época Agora Algo diferente Existiam ali Três jovens Que eles não Se ajoelharam Que eles não Ficaram encantados Com a estátua Que eles não Estavam ali Para adorar A nenhum Deus da Babilônia Não estavam ali Para adorar O rei Eles estavam ali Porque eles estavam Sem querer Eles eram escravos E eles foram Para aquela festa Obrigados Mas eles não Se encorvaram Eles não Encheram A sua Mente de vaidade Apesar da influência De muitos Que estavam ali Apesar de eles Olharem E observarem Que ali existiam Pessoas Muitíssimamente Importantes Existiam Reis Existiam Prefeitos Doutores Juízes Estavam ali Toda Todos os Os seres humanos Ali De importância Que existiam No mundo antigo Eles poderiam ter dito Ou eles poderiam pensar Eles eram jovens Ah, eu também Vou me ajoelhar Todos estão se ajoelhando Eu também tenho Que me ajoelhar Já que eu estou Aqui na Babilônia Já que eu estou Longe Da minha cidade Que é Jerusalém Que foi destruída Já que eu estou Longe Do templo Que foi destruído Então Deus Não vai ver Deus não vai Me Castigar Porque eu não tenho Culpa de ser escravo Isso aí é a ordem Do rei Então essa ordem Eu devo cumprir E na verdade Nós sabemos Que Não foi esse o pensamento Não foi esse o pensamento Eles Passaram A demonstrar Para todas aquelas pessoas Que estavam ali Passaram A enfrentar O rei Nabucodonosor E eles sabiam Que adorar O criador Adorar O criador Do universo Não era o imperador Da Babilônia E eles sabiam Que na palavra Que eles estudavam Nos mandamentos Que Deus deu a Moisés Ali no Monte Sinai Que eles Conheciam Diziam bem claro Que eles não deveriam Adorar imagens De escultura Nem deveriam fazer Não deveriam Corvar-se Diante delas A obediência Que eles tinham A Deus Tanto é que Quando Daniel Ele foi convidado Foi chamado Melhor dizendo Diante do rei Nabucodonosor Para dizer qual era o sonho Que ele tinha Que ele tinha esquecido Do sonho Para dar a interpretação Daniel chegou E chamou Todos os seus três amigos Para que eles pudessem Conversar com Deus Para que eles pudessem Orar Então eles eram Também Tementes a Deus Por isso que eles Não obedeceram Não se encurvaram Não tiveram a vaidade Pelo ouro Pela riqueza Eles não estavam Querendo se encurvar Diante Da riqueza Do poder Eles preferiram Confiar Em que eles não estavam vendo A estátua Eles estavam ali olhando Uma estátua belíssima Provavelmente Uma estátua toda de ouro Imagine só Uma estátua com 60 cóvados Cóvados De altura Tinha 6 cóvados Cóvados De largura Era algo realmente Imponente Algo que chamava Muita atenção E eles poderiam Olhar aquele ouro ali Olhar para aquela riqueza E se encurvar Por isso que esse texto Do capítulo 2 Ele nos traz Muitos alertas Muitos esclarecimentos Porque às vezes Nós já passamos por isso Nós já fomos influenciados Por pessoas importantes Para que nós pudéssemos Nos afastar de Deus Para que nós pudéssemos Adorar Outros deuses Para que nós pudéssemos Nos obedecer a Deus Envolvidos pela riqueza Envolvidos pela prosperidade Nós passamos a Esquecer O mais simples E aqueles homens Nos dão um grande Grande exemplo De obediência Em uma situação Que se eles não Se encurvassem Eles não seriam Só Ali Escoteados Eles não iriam ficar Por mais tempo Como escravos Não Eles seriam mortos Eles seriam lançados Em Um lago de fogo Uma fornalha Que ela iria ser aumentada Dez vezes mais O fogo Para que eles Não pudessem escapar Então você entende Minha bíblia Meu amigo O que significa A decisão Que eles estavam Para tomar A iminência Da decisão Que eles tinham Que tomar Ou ficar Ao lado Do Criador Que eles não viam Pela fé Eles sabiam Dos feitos Do Criador Em relação Aos seus ancestrais Eles sabiam Que Deus tinha feito Eles sabiam Do poder de Deus Eles estavam Em uma situação Que era vulnerável Eles eram escravos Ali na Babilônia Eles estavam ali Simplesmente Talvez Passou pela mente deles Deus não nos libertou Deus nos transformou Em escravos Nós deixamos ali A nossa casa A nossa família Estamos aqui escravos Mesmo que a gente Esteja aqui no palácio Mas nossos irmãos Muitos foram mortos E estão em outros lugares Passando por necessidades Poderiam pensar Que Deus tinha Abandonado Aqueles três homens Mas eles conversavam Com Deus Eles viam A palavra de Deus E essa comunhão Fazia com que eles Tivessem a certeza Absoluta Que mesmo Eles estando Em uma dificuldade Mesmo passando Pela escravidão Deus não tinha Abandonado eles E agora O teste Que Deus faz É esse Para aqueles três jovens Ou vocês obedecem Ao rei Nabucodonosor Ou obedecem Ao rei Da glória O rei dos reis Ou vocês vão se encurvar Diante do ouro Diante do metal Mais Descombiçado Ou vocês vão Não se encurvar Diante dele Vão permanecer Em pé Vão permanecer Com a integridade espiritual Inapalável Traga para a sua vida isso Traga para o seu dia Dia Observe bem Qual é a conduta Que você tomaria Naquele instante Observe bem Qual é a conduta Que você já teve Que tomar Qual foi a sua decisão Então nós estamos aqui hoje Não é para condenar em pé Estamos aqui hoje Para tomar Como exemplo A postura Desses três jovens Estamos aqui Para pedir perdão A Deus Por Muitas vezes Nós termos Dado valor A estátuas Muitas vezes Nós preferimos Nos encurvar Diante de Situações Diante de ambientes Diante de pessoas Passamos a adorar Outras pessoas Passamos a adorar A nossa família Passamos a adorar O nosso carro A nossa casa O nosso emprego Esquecemos Que não Podemos adorar Deus não se agrada Ele abomina Quando nós passamos a adorar Qualquer coisa Qualquer objeto Qualquer pessoa Quando nós não adoramos A ele Exclusivamente Então Deus nos pede isso E aqueles rapazes Jovens Eles eram jovens Pessoal Era um exemplo Era um exemplo De jovens Não um exemplo De uma pessoa Com 40, 50 anos Não Eram jovens Que poderiam ficar Intentados com a estátua Poderiam estar Com a vaidade Exacerbada Aumentada Porque ali Estariam dentro da estátua E todo mundo Estava se encurvando Todos estavam ali Adorando aquela estátua Mas que exemplo de jovens é? Então é isso Nós temos que entender Mesmo jovens Mesmo adultos Idosos Passaram Passaram Com dificuldades Que eu passo Que você passa Que estamos passando Mas a obediência É muito melhor Do que a desobediência Mas para isso Temos que pedir A Deus Por intermédio Do Deus Espírito Santo Que Ele possa Nos ajudar Para que Ele possa Na nossa mente Trabalhar Na nossa alma Trabalhar Alimentando Tá certo? O nosso A nossa vida Nossa alma E nos fortalecendo Para tomarmos As decisões corretas Então nós vamos terminar Esse capítulo 3 E vamos ler Para nós finalizarmos aqui Paramos no versículo Do versículo 20 Do capítulo 3 E vamos terminar E saber o que foi Que aconteceu Porque eu vou ter Perguntado a vocês Será que esses jovens De se obedecer Foram influenciados Pela multidão Abra a Bíblia No capítulo 3 De Daniel Se você ainda não leu Leia o capítulo todo Nós estamos trazendo Essa história Desses companheiros de Daniel Que foram livrados Da fornalha de fundo Pela obediência Pela fé que eles têm em Deus E nós vamos trazer O finalzinho Desse capítulo Terminando essa história Desses três jovens Versículo 19 Só para nós Nos situarmos Um pouquinho melhor Ele vamos trazer A partir do versículo 19 Mas antes Nós não podemos Estudar a Bíblia Sem pedirmos A orientação Do Espírito Santo Vamos orar Obrigado Deus Obrigado Jesus Cristo Obrigado Espírito Santo Por essa oportunidade Que temos De estudarmos A Tua Palavra Nos ilumina Faz com que nós Possamos aprender Faz com que nós Possamos entender Essa mensagem E colocá-la Na nossa prática diária Que nós possamos Não só achar Uma história bonita Não só Nós ficarmos encantados Com esse Testemunho Mas que nós Possamos aprender Que nós possamos Trazer Essa mensagem Para a nossa vida Para a nossa família Nós agradecemos Espírito Santo Pelo Teu ensino Em nome de Jesus Amém Versículo 19 Capítulo 3 No livro Do profeta Daniel E então Nabucodonosor O rei Da Babilônia Se enfureceu Ou seja Ficou Cheio de fúria E transtornado O aspecto Do seu rosto Contra Os amigos De Daniel Com os nomes Babilônicos Agora Sadraque Mesaque E Abdenego São os mesmos Com os nomes Em hebreu Que foram Os nomes iniciais Que seus pais Hebreus colocaram Misael Ananias E Azarias E quando chegaram ali Na Babilônia Mudaram o nome Como também Daniel Passou a ser chamado De Belsazar A mudança Era importante Para que eles pudessem Ter agora Um nome Com significado Babilônico E não um nome Com significado Hebreu Então isso aí Era uma forma Do povo Babilônico Dominar as pessoas Pelo nome Porque esse nome Passaria também A significar Algo Em relação A ser os deuses Da Babilônia Então agora A fúria é muito grande E ordenou O rei Que se acendesse A fornalha Quantas vezes? Sete vezes mais Do que se costumava Mas fogo Aumenta Aumenta o fogo Da fornalha Porque esses três Apesar de serem Três jovens Diferentes Sábios Sábios Que Nabucodonosor Conhecia O comportamento deles Nabucodonosor Sabia que eles Eram amigos De Daniel E Daniel O que? O governante Ali da Babilônia Daniel tinha status Tinha sabedoria O rei Nabucodonosor Deu a Daniel Todos esses privilégios E Daniel Não esqueceu Dos seus amigos Quando também Daniel passou a ser O sábio O sábio Mor Aquele que era Responsável Por todos os sábios Da Babilônia Daniel chamou Seus três amigos Não abandonou Os amigos E convidou eles Para também eles serem Coordenadores ali Daquele grupo de sábios Os magos Que existiam no palácio Então Nabucodonosor Sabia Conhecia eles Então Nabucodonosor Olhou E disse Mesmo assim Eu vou Mandar aumentar Em sete vezes O fogo Dessa formalha Porque eu não Quero Que sobre nada E eu sei Que o Deus Deles É poderoso Eu sei Que o Deus Deles Eu já ouvi Vários relatos Que eles passaram Por meio Do mar vermelho Com pés E churros Eles passaram Pelo rio Jordão Eles conseguiram Destruir Vários reis Eles passaram Pela muralha De Jericó Eles passaram A ter Um grande Destaque Aqui Como crescimento Da nação Quando eles Estavam ali Em Jerusalém Construíram um templo Que era Uma das grandes Maravilhas Do mundo antigo O templo de Salomão E da experiência Que eu tive Com Daniel Ele foi o único Que me fez Lembrar do sonho E deu a interpretação Então eu sei Que o Deus Deles Pode fazer um milagre Então eu vou aumentar Eu vou aumentar Em sete vezes A intensidade Desse fogo Da fornalha Porque não tem chance Alguma Do jeito que já estava Ninguém escapava Ninguém escapou Aquelas pessoas Que foram lançadas ali Anteriormente Ninguém escapou Era Como se fosse Nossos dias Uma cadeira elétrica Ou seja Uma câmara de gás Ninguém Ninguém conseguiria escapar Mas agora ele disse Existe uma possibilidade Então ele sabia Do poder do Deus Israel Ele sabia Da atitude De Daniel E os seus amigos Ele sabia Que esse Deus Como ele mesmo disse É o Deus dos Deuses E que todos deveriam Se encurvar Diante de Daniel E diante desse Deus Quando Quando Daniel revelou O sonho Daquela grande estátua Mas ele esqueceu Ele esqueceu E reconheceu Mas depois Ele esqueceu Nabucodonosor Mas agora ele disse Aumenta Falou com o responsável E disse Aumenta Sete vezes mais O fogo Porque eu não quero Ter surpresas E ordenou Nabucodonosor Aos homens Mais poderosos Que estavam No seu exército Que andassem Que amarrassem Sadraque Mesaque E Abdenego E os lançassem Na fornalha De fogo ardente Vocês acham Que eles resistiram? Vocês acham Que eles ficaram Querendo não ser lançados Na fornalha? Vocês acham Que ele precisava Mandar os mais poderosos Para amarrar os três? Ele também tinha medo Que eles pudessem Que Deus pudesse libertar eles Antes deles Cairem na fornalha Ele estava fazendo isso Porque tinha que ser feito Mas ele sabia Do poder Do Deus verdadeiro E ele manda agora Um esforço Para amarrar Aqueles três E lançassem Na fornalha De fogo ardente E então Estes homens Foram atados Com os seus mantos Suas túnicas E chapéus E suas outras roupas E foram lançados Na fornalha Sobremaneira acesa Porque eles poderiam Ele poderia ter tirado A roupa dele Ter lançado eles ali Mas ele sabia Tanto que a fornalha Era poderosa Que o fogo Era consumidor Que ele disse Para dar a gente Nessas roupas aí Porque o sofrimento Vai ser grande Tá? Eles vão sofrer Eles vão sentir O fogo na roupa Eles vão sentir O fogo Como ele diz aqui Que ele colocou Chapéus Eles vão queimando Aos pouquinhos Para eles nunca mais Desobedecerem O reino da Babilônia E que vai servir De exemplo Para todo mundo Todos que estavam ali Adorando aquela estátua De Nabucodonosor A estátua de ouro Todos ficaram sabendo Que agora Existiam desobedientes E que agora O reino da Babilônia Ele era um reino Que era poderoso E aplicava A justiça E agora todos Passaram a saber Porque a palavra Do rei Era urgente E a fornalha Estava sobre a bandeira Acesa As chamas do fogo Mataram Os homens Que Foram lançados Na fornalha Foram lançados Os três Mataram os três O que vocês acham? Talvez você não conheça Essa mensagem Talvez você não leu Ainda o capítulo 3 De Daniel Então a Bíblia nos diz Que a palavra Do rei Era urgente E a fornalha Estava a sua bandeira Acesa Muito fogo Muito volume Muito intenso fogo Queimava muito As chamas Foram tão fortes Que mataram Os homens Que lançaram De cima Para dentro A Sadraque Quando eles Arremessaram Os três Quando os três Caíram na fornalha O fogo Era tão intenso Que respingou Que atingiu Aqueles homens Que estavam ali Na beira Da fornalha Todos eles Foram mortos Todos eles Foram queimados Imagine só Quem estava No meio Daquela fornalha Pessoal O fogo Era tão grande O calor A temperatura Era tão alta Que quando eles Arremessaram Quando eles Empurraram os três O fogo Subiu Lógico Que não foi Tão intenso Mas era tão quente Ali na fornalha Que quando eles Colocaram Pode ser que tenha Respringado O fogo A temperatura Subiu tanto Que mataram Aqueles que estavam ali Aqueles que eram Fortes Aqueles que tinham Arremessado Os três jovens Esses três homens Sadraque, Mesaque E Abdenego Caíram atados Dentro da fornalha Sobremaneira acesa Amarrados Não tinha chance De eles escaparem Os que estavam fora Não escaparam Pessoal Aqueles homens Que arremessaram Não escaparam Morreram Imagina aqueles três É impossível Não tinha como Não tinha condição Nenhuma Humanamente falando É o fim De uma perspectiva Humana É o fim De uma solução Humana Não tinha chance Alguma Para poder Se salvar Não tinha chance Alguma Para conseguir Escapar Daquele fogo Então o reino Abucodonizou Se espontou E se levantou Depressa E disse aos seus Conselheiros Não lançamos nós Três homens Atados De mim Fogo Ele foi lá ver Ele foi lá Para olhar Distante Lógico Para que Ele também Não fosse morto Mas não era Objetivo Não era propósito De Deus Que ele morresse Ele olhou Com os seus Capatazes Com os seus Escravos Melhor dizer Com os seus Soldados O exército Então ele foi olhar Para ver os três Mortos Ele foi olhar Para ver ali O resto Dos três Não lançamos nós Três Não lançamos Nós Três homens Atados Passeando Dentro do fogo Sem nenhum Dano Glória a Deus Que Coisa impressionante Que Especial Testemunha Esses três Soltos O fogo Conseguiu Soltá-los E eles estavam ali Andando Três Estavam andando Ali Circulando Circulando Em meio Ao fogo Que aumentou Sete vezes Um fogo Terrível Intenso Mas eram Três E quem era Esse quarto Eu porém vejo Quatro homens Soltos Que andam Passeando Dentro do fogo Sem nenhum Dano E o aspecto Do quarto É semelhante A um filho Dos deuses Era Jesus Cristo Que estava ali Com eles E então Se chegou Na boca Do Reusão A porta Da fornalha Sobre a maneira Acesa Falou e disse Sadraque Sadraque Mesaque Abdenego Servos Do Deus Altíssimo Agora Sai Ou sair E vive E então Sadraque Mesaque E Abdenego Saíram Do meio Do fogo Ajuntaram-se Os sátapras Os prefeitos Os governadores Que conselheiros Do rei E viram Que o fogo Não teve poder Algum Sobre os corpos Desses homens Nem foram Chamuscados Os cabelos Da sua cabeça Nem os seus Mantos Se mudaram Nem cheiro De fogo Passaram Sobre eles Nem cheiro De fogo Eles tinham A pessoa Você sabe O que é isso? Que poder Foi esse Que Milagre Foi esse Que livramento Estava Eles não tinham Nem cheiro De fogo E agora Todos que estavam Ali para adorar A imagem de ouro A estátua Não Não usou Eles viram O poder De um Deus Superior à estátua Um Deus Que é superior Ao fogo Um Deus Que se manifestou Em meio A fornalha Três homens Entraram E tinham um quarto Com a fisionomia Do filho Do Deus Altíssimo E ele reuniu A todos E falando Abucodonosor E diz Para todos Bendito seja O Deus De Sadraque De Mesaque E de Abdemeg Quem enviou Seu Que enviou O seu anjo E livrou Os seus servos Que confiaram nele Pois não quiseram Cumprir A palavra do rei Preferindo Entregar o seu corpo A servirem E adorarem A qualquer outro Deus Se não Ao seu Deus Abucodonosor Fez um grande juço Deu um grande Depoimento Testemunho Sobre a não Adoração De imagens Abucodonosor Diz Eles não adoraram Essa imagem Que vocês estão vendo O Deus Que eles adoram É um só O Deus criador Então Deus ali Fez um grande Uma grande ação Missionária Uma grande pregação Sobre Deus ali Sobre aquele momento ali E que talvez A gente não entendesse Porque eles saíram do Egito Melhor dizer De Jerusalém E foram Para a Babilônia Serem presos Em meio a Babilônia Deus se manifesta Em meio a Babilônia Deus mostra Para todos os Povos que estavam ali O seu poder O propósito De Deus Em meio A tristeza Em meio A provação Em meio A tamanha dificuldade Deus se manifesta Portanto Agora eles Façam um decreto Pelo qual Todo o povo Nação e língua Que eles Sem blasfêmia Contra o Deus De Sadrach Mesaque E Abdenébio Seja despedaçado Qualquer um De vocês Que estão aqui E as suas casas Sejam feitas Em montor Porque não há Outro Deus Que possa Livrar Como este Mais uma vez Nabucodonosor Reconhece O poder Do nosso Deus Mais uma vez Um ímpio É atingido Pelo milagre Pelo poder de Deus E agora ele está Sendo o que? Um grande pregador Deus usando Um ímpio rei Para ser Um grande pregador Demonstrar Para todas Aquelas pessoas Que estavam rei Prefeitos Governantes Juízes Homens Sábios Demonstrar Para todos Que estavam Ali no palácio E para ele mesmo Ele estava dizendo Não existe outro Deus Esses deuses Que existem Na Babilônia São deuses falsos Esses deuses Que nós adoramos O principal Marduk Tem valor de nada Porque eu vi Com meus próprios olhos O milagre Que Deus fez Libertando esses homens Nem cheio de fogo Eles tinham A roupa Não tinha Nada Que representasse O fogo Nem cheiro Nem chamuscamento Nada tinha Como pode isso acontecer? Só um Deus Poderoso Poderia realizar Tamanho milagre Porque não há outro Deus Que possa livrar Como este Então o rei Fez prosperar Sadrach Nós possamos sair daqui E fortalecê-los Nós possamos entender Que em qualquer situação Que você estiver Passando dificuldade Na iminência da morte Não deixe De adorar a Deus Não deixe de agradecer a Deus Pulse a Cristo A Deus E Ele vai responder O propósito de Deus É diferente Do meu e do seu Mas deixe Que Ele responda Na melhor forma do seu Vamos orar Obrigado Deus Obrigado Jesus Cristo Obrigado Espírito Santo Por esta tarde maravilhosa Por este estudo Da tua palavra Que nós possamos sair daqui Tendo a certeza Que tu és um Deus Poderosíssimo Um Deus que Não mete esforços Para nos ajudar Um Deus que quer Que cada um de nós Possamos ser salvos Um Deus que quer salvar Nossa casa Nossa família Um Deus que é Santo, Santo Santo e poderoso Obrigado por esta palavra Obrigado Por estes três jovens Que nos ensinam Que devemos ser obedientes Em qualquer situação Não devemos adorar imagens Não devemos buscar Outros deuses A não ser O Deus verdadeiro Abençoa Senhor A todos que estão Neste livro Tondo de pedidos De orações A todos que tem Participado conosco Neste grupo de oração Faz com que Cada um possa ser ouvido Que o Senhor Que o Senhor possa olhar Para cada um de nós E o Senhor responder De acordo com a sua Poderosa E sábia vontade Abençoa todos que estão Abençoa todos que estão conosco Nos vendo Aqueles que vão participar Que possamos ter a certeza Da tua presença Ao nosso lado Que nós possamos receber As tuas misericórdias de Deus A paz de Jesus E o consolo do Espírito Santo Nesta tarde Em nome do Messias Em nome de Jesus Amém Um abraço a todos Que Deus nos abençoe A partir deste setembro Estaremos juntos Para o nosso curso básico De teologia Um abraço